E aí 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 Vou pegar avançado não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem vem na escada Vai ressar joga nade Puxa game Tem na esquerda Vai vai Nossa E aí Vai ser um de novo tô prevendo E aí Vai ser um de novo tô prevendo Carai Tá tudo quieto Granada agora Mais granada Nossa meu jogo travou Nossa Começando com esmaga Olha esse debate mano Não tem como Olha esse debate Vai Vai Olha no fundo Olha isso mano Nossa Unchou Fudeu Rodada perdida O inimigo eliminou nossa equipe Eu tentei da pre-fire Defendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Ainda mais que você tava nem preparado Mais fácil que você pega ali do sul Lançando granada Vai vai buga glitch Vão de novo né véi Meu Deus Tem em cima tem em cima Dá pra restar Resta aqui Ah boa game só vai Vem cá bioki Peraí vai bioki Peraí vai bioki Peraí vai bioki Volta Peraí vou catar ele Vai res que eu vou catar esse arrombado Vai 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 aqui ó Ah só tem um sniper mano Entendeu? Equipe inimiga eliminada Reção cumprita Não chegou um mito véi Fudeu Acabou meu skill Defendo os locais de instalação da bomba Vou ruxar dois Início da rodada Terna dois Ah Ruxou Ruxou Opa Arriba Ah véi Tão pinando Ruxa Ruxa Ruxou 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 Vai bioki Vai bioki vai bioki vai Equipe inimiga eliminada Missão cumprita Descendo os locais de instalação da bomba Eu tô pinado para caralho Peraí Início da rodada Eu reclato o tiro Que eu sei ganhar certo Eu já era Gravado aqui Nossa Dava pra ter pego Caralho Porra Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem dois Tem dois É tipo isso Grava não viado Ai vai Tá avançando Estamos fodidos Entao Nossa Ai A Deu Ó É Esses glitches tem que bugar Velho Ó O O O O Nossa Que mentira Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Mas é Duca, pô. Vamos dois. Início da rodada. Bomba adquirida. E não bota você, mas é Duca. Por hit, tá? Vai por hit, desce. Ai, tá essa. Ele tá no caminhão atrás. Pode jogar nele. Aeta, pô. Não, mira. Ele tá mirado. Peraí. HP, HP. HP aí, viado. Cara, aí. Até aqui. Não, não tá não. Ih, errei. Onde é que tá esse louco, velho? Tava lá na lavanderia. Tava lá no meio, né? Vai que eu pego no Play Fire, hein? Bomba plantada. Rodada bem sucedida. Nossa, é um mito, filho. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Vou, vai um, vai um. Bomba adquirida. Vamos lá no palco. Vem, vem, vem. Pum. Matar agora. Uuuu. Caramba, cazinha. É uma vez que ela olhou a mulheria, claro. Caralho, viado. E essas puxada, cabulosa, velho. Tá bom. Como? Só me explica como. Início da rodada. Ó, aqui ó. Nove... Vou até pegar no vídeo, ó. Nove de sensibilidade. Ah, não tá abrindo o... Mas é isso aí. Sei, cê tem que ser dpi. HP, HP. Trava tudo. É, não precisa de HP não, velho. Viagem. Tá travando, mano. Vai, vai. Caralho, outro esmaga, velho. Empilhadeira. Casa baixa. Vai tomar no cu, essa porra. É hack, velho. Meu Deus. Eu sou feliz, eu te ajudo. É, resto médico, resto médico. Agora é seu porque... Não, é arranho. Tem que... Ah, velho. Eu tô com menos tempo, ó. Não, velho. Eu roubo o resto mesmo, filho. Puxou. Caralho. Pato. Porra, que louco. E eu tava vendo até isso ali, velho. Meu Deus. Início da rodada. Bomba adquirida. Vem comigo, velho. Vem, vem. Você vai ter um Deus, cara. Nada. Ah, botei que botão direito, velho. Que irmã que horrível. Eu cresci, eu cresci, eu cresci, eu ganhei o gol. Eu ganhei o gol. O que foi? O médico, o médico marcado aqui, ó. Nada, velho. Voltou, foi lá atrás. Já veio. Não, eu buguei, mano. Eu botei a carosta, ele me deu um. Eita, porra. Eu cheguei o bomba, cara. Boa. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Vem comigo, velho. Vem, vem. Início da rodada. Bomba adquirida. Granada. Lançando o granada. Granada. Lançando o granada. Aqui, estou quebrado, aqui, ó. Vem, vem, pilha dele. Esse cara não consegue, velho. Ah, isso aí na areia, cara. Boa. Pra reto. Ah, já matou, né? Ai, abri errado. Pra onde? Tá a costa. É, pilastra. Abri o pixel errado, mano. Que bosta. Tá no glitch do louco aqui, ó. Tem três costas. Nossa, Deceptic. Olha, é essa? Para de hack. Oh, tem outro... Equipe inimiga eliminada. Rodada bem seguida. Ia ser demais. Ia ser demais. Né? Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Muito forte. Nossa, você é muito forte. Pinada, pinada. Nossa, que cagada. É o pre-fire do Migs. Rodada bem seguida. Equipe inimiga eliminada. Não tem graça ver com esses caras não, pelo amor de tudo. Descendo os locais de instalação da bomba. Olha lá. Início da rodada. Você olha o pin de alá. Vem três barra nove, nove barra seis, três barra cinco, dez barra cinco e cinco que tá negativo. Você é demais, mas não é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Parei. 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 Pena um, cara. Pena um rio no caso. Calma aí. Eu vou pegar esse... Ah, saiu. Olha os spots, filho. Ah, aí sim, mano. É, em cima da ceia. Pouco aqui comigo. Aí, biota. Calma, relaxa. Vou de PT nessa porra. Mano, eu sou muito ruim de PT, velho. Vê que eu faço com PT. Ó, eu vim num parque do vagabundo só, hein. Tá assustado, não. Tá gravado, peraí. Peraí, é gravado. Para de correr. Tá gravado, fica parado. Eu, louco. Tô sem grave. Tudo certo. Me dá uma de louco em amostra aqui, ó. Ah, plantou um. Plantou na um. Ó o pai, ó o pai. É, fica vendo o pai dando um single cabulosozão aqui, ó. Dá para de cadastro, mano. Pnei, pnei. Foda-se, vai nem me dizer se ele mesmo. Não. Meu Deus. Tem uma hora no meu colapé de alívio ficar solta. Peraí, eu vou ver meus HS, velho. Peraí, eu acho que não foi, não. Não. Não pode ser. Vamos ver se... Ah, errei um, velho. GG, galera. Não. Não.